Ah, o amor! Duas pessoas caminhando juntas, compartilhando sentimentos, momentos. Elas merecem um presente Maxi Calçados. Sapadinhos West Coast, dez vezes de catorze e noventa. Nike Dual Fusion, dez vezes de vinte e um e noventa, masculino e feminino. Sapato da Cota, dez vezes de onze e noventa. Toturno Marina Hill, dez vezes de seis e noventa. Bota Ramarim, dez vezes de dezenove e noventa. Maxi Calçados, quem ama, anda junto.